A gente ficou tipo assim, ó, listando homens para a Manu no Brasil. Chegamos à conclusão que não tinha. Não tinha. Lucas. E sim, que ano? Amiga, quando foi? Foi 2018. A gente ia gravar o seu clipe e a gente tava tipo assim, ah, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma lista de namorados possíveis relacionamentos para a Manu ter no Brasil. Então foi 2018, eu acho. 2018. Acho que foi. É. E aí, Manu, sem fim, você achou um amor tranquilo? Bizarro. Eu achei a melhor pessoa que eu poderia achar. E eu pareço uma boba romântica falando. E acho que as pessoas ficam assim, ah, tá bom, tá apaixonada. Não, gente, não é que eu tô apaixonada. Eu achei. Eu achei. Estou apaixonada e achei. Eu dormi durante dois anos com uma lista do que eu queria, exatamente. Eu dormi embaixo do trabiceiro. Tipo lista da atração, lista da atração. É, exato. Aí você ficava lendo e tipo, quero isso, quero isso. E depois eu peguei essa lista, eu achei, ela estava perdida. Eu olhei pra ele e falei, eu não acredito que eu achei. É exatamente o que eu pedi. E é bizarro. Hoje é um relacionamento mega saudável, tranquilíssimo. E que a gente é muito parceiro, assim, como eu nunca imaginei. É a pessoa que eu falo sobre absolutamente tudo. Não existe vergonha nenhuma de falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer medo, insegurança. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, isso eu não posso admitir pra qualquer uma. Que a pessoa vai parar de gostar de mim. É, a gente tem que ser admítico. Tem a ver com o meu caráter. E não, assim, a gente não tem isso. Então, realmente, eu achei, além da pessoa que eu tô apaixonada, porque isso pode passar, a pessoa que eu amo tá junto. Que fofo. É sério, então, acreditem. Eu não achei fofo, eu fiquei com inveja. Não, legal. Existe esperança pra todas nós. Não, é porque, amiga, eu tô chocada. Porque, Manu, agora você tá super tranquilíssima. Você tá, tipo, foi. Você tá leve. E ele é a mesma vibe, tipo, ele topa tudo. Você fala assim, vamos agora fazer uma trilha. Ele vai. Ele vai, obviamente. Ele não só vai, como ele vai, assim, se alguém se machucar, ele faz curativos com folhas que ele acha no meio da trilha. Ele se vira em qualquer situação. Eu tô achando tudo chique, tá? É chique. Eu amo. Amar saudável é chiquérrimo. Eu não sabia disso. Amiga, eu quero. Não, na verdade, primeiro, eu quero amar. Precisa amar alguém. Aí depois pode ser o amar saudável. Antes de tudo. Eu posso ir step by step. É. Senão você não valoriza. Precisa passar por tudo. A Rafa nunca namorou. Nunca. É, eu sei disso. Você sabe. A gente já conversou muito sobre isso. E hoje, amiga, eu já fiz listas. Eu já fiz caderninho da atração. Eu já fiz lousa da visualização. Lousa da visualização que você se coloca. Gente, cadê o meu namorado? Onde você achou o seu? Onde você achou ele? O teu bof. Então. História ridícula. Eu gosto de saber de histórias ridículas. Essas são as melhores. Um amigo meu, que nem conhecia ele direito, mas trabalhava no meio, já tinha visto e falou, eu conheço o homem da tua vida. Eu sei que ele é o homem da tua vida. Só que ele não conhecia ele. Daí ele se comunicou com ele e falou, eu acho que eu conheço a mulher da tua vida. E foi assim, ridículo é esse ponto. E a gente riu, porque era meio constrangedor no início. Só que ele tava completamente certo, porque a primeira vez que a gente se falou, a gente na época não tinha, tava sem celular, a gente trocava e-mails, enfim, longas cartas por e-mails. Mas a gente se falou a primeira vez por celular, a gente ficou sete horas no celular. E eu não conhecia essa pessoa, sete horas. Daí quando eu desliguei, parecia que era a pessoa que eu tinha mais intimidade na vida, assim. Parecia que era uma pessoa da minha família, que foi até estranho. E assim foi. Assim, sempre foi namoro. Por que isso não acontece com a gente? Mas já penei, tá? Também na vida. É. Mas aí você criou o quê? Anticorpos. Anticorpos. Aí na hora que ele entrou... E outra, você sabe o que você quer. Eu acho que você atrai um monte de arca, porque você não sabe o que você quer. Você manda sinais loucos pro universo. Sim, ela não sabe o que ela quer. É. Ela não sabe o que eu quero. Eu sou de menina, Manu. Você sabe? Então, eu falo. Você tem que agarrar o Capricórnio em você. Tchau, tchau.